E eu começo lembrando o seguinte, existe uma diferença, eu gosto sempre de fazer esse raciocínio para a gente entender, para a gente ir aprofundando no tema, que faz toda a diferença dos nossos resultados na loja. Primeiro, existe uma diferença muito grande entre um grupo de pessoas e uma equipe, um time. Espaços cheirosos me perguntando aqui como devem me preparar, se eu mesmo cuido de tudo na loja, ou seja, não tenho funcionário. Fica comigo que você vai entender. É autocontrole, automotivação. Fica comigo aqui que a gente vai falar exatamente sobre isso tudo aqui, o que é o comprometimento, o que é motivação, o que é qualidade, qual é a diferença, por que as pessoas se engajam ou não. Eu começo sempre trazendo o seguinte, então vamos lá. Eu vou aprofundar, vou detalhar, vou fazer um mini curso aqui com vocês. Então fiquem comigo, que quem ficar comigo, papel e caneta, e quem quiser se aprofundar, entrar aqui na minha página, eu montei um combo especial, só vale para hoje. Eu vou até antecipar aqui para vocês. Meus dois cursos estratégicos, que é como ser um líder de sucesso e gerência de loja, entendendo claramente que liderança é condução dos times, é como conduzir a equipe. Existem técnicas, estratégias, ferramentas para que a gente consiga conduzir o time. Eu costumo dizer o seguinte, a equipe ou vai por condução ou por arrasto. Quando você tem uma liderança, que você consegue exercer liderança, você faz assim, galera, é por aqui, a galera está contigo. E quando você não tem a liderança, aí vai na força, vai por arrasto. E existe uma diferença muito grande aqui. Então, as perguntas, Jonathan, o Jonathan está mandando aqui, sou promoção e tal. Jonathan, para a gente não fugir do tema, duas coisinhas. Vamos focar no tema de liderança, liderança, gerência de loja e motivação, e mande as perguntas na caixinha de perguntas aqui na interrogaçãozinha, que eu prometo que eu vou apresentar uma aula, vou fazer um mini curso aqui com vocês, um mini curso de liderança. Até porque essa é a parte mais sensível numa loja. Eu costumo dizer o seguinte, gerente é 80% do resultado de uma loja. Eu provo isso. São mais de 30 anos de varejo rodando esse país todo. Loja grande, loja pequena, loja de shopping, loja de interior, loja de departamento, enfim. E a gente sabe que a pessoa que está responsável na condução do time é 80% do resultado. É incrível. Eu já vivi experiência de a loja não vai, não vai, o gerente em conflito, querendo mandar todo mundo embora, porque ninguém presta, sabe? A loja não conseguindo performar adequadamente. E aí a gente tenta tudo que é jeito, enfim. Aí acaba trocando exatamente essa pessoa, a liderança. E no dia seguinte a loja dobra os resultados. Assim, como mágica, no dia seguinte a loja multiplica. Ela começa a entregar o dobro do faturamento com a mesma equipe. É incrível isso. Com a mesma equipe que o gerente anterior queria mandar todo mundo embora, porque ninguém prestava, inclusive se referindo com palavras depreciativas sobre os elementos da equipe, etc e tal. E aí a gente preparou uma outra pessoa, a garota do caixa, que tinha um perfil. Nós capacitamos em termos de liderança e gerência. E no dia seguinte, questão de... Quando ela assumiu que a gente fez a reunião, colocou, impostou a... Essa garota como gerente de loja, a loja começou a entregar, assim, incrível. Com a mesma equipe, com os mesmos produtos, os mesmos planos de pagamento. A única coisa que mudou foi a liderança. Então, esse é um caso que eu sempre estou reportando aqui, mas a gente está acostumado, assim, a viver isso na pele, assim, muitos anos. São muitos anos mesmo de experiência. Então, é importante a gente entender que essa função é estratégica. Não existe, não adianta você ter o melhor plano do mundo, o maior planejamento, etc e tal. Se você não tem, é como você... A comparação que a Giane está dizendo aqui, ó. Meu gerente Romário é top, que legal. Então, vai um abraço para o Romário, né, Giane? Que legal. Então, o que eu digo é o seguinte. Uma analogia que eu faço, uma comparação que eu faço, é uma orquestra. Se você parar para pensar, uma orquestra, né, cada músico, são 15 anos de estudo, de formação musical. A gente sabe, né, um pianista, um violonista, um violinista e assim por diante, né? Então, a gente sabe que são morosos os estudos. Então, quando você pega um músico, existe um alto nível de capacitação, de estudos, etc. Mas, por que que você pode pegar a melhor orquestra do mundo? Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica da Universidade de Campinas. Isso para falar das brasileiras, né? Pega a Orquestra Americana, Orquestra Alemã, que é de Berlim. Famosíssima, né? Você vê que sempre tem um maestro regendo, organizando, conduzindo, não é? E sempre os méritos começam, os aplausos começam por aí. Por quê? Porque não adianta você ter pessoas com grande formação, pessoas técnicas, se você não tiver a coordenação, não é? Então, isso já demonstra a necessidade, a função estratégica do líder coordenando a equipe em busca de resultados. Então, entender isso aí faz toda a diferença. E aí eu gosto de trazer, como eu comecei a live dizendo, você, existe uma diferença entre uma equipe e um grupo de pessoas. Eu posso sair aqui na rua e ver ali na esquina uma rodinha de pessoas. E você olha e fala, bom, aqui eu tenho um grupo de pessoas. Qual que é a característica, qual que é a diferença de quando eu entro numa empresa, quando eu entro numa loja e vejo uma equipe? Basicamente, um grupo de pessoas, a diferença é que cada uma dessas pessoas está preocupada com seus próprios interesses. Elas não trabalham em conjunto em busca de objetivos comuns, não é? E quando você olha para um grupo, para um time dentro de uma empresa, para uma equipe, você vê que todas as pessoas ali têm um interesse em comum. Percebe? Essa é a diferença estratégica. Então, existe um conjunto de pessoas em busca de objetivos corporativos que interessa a todas elas. Então, cada uma na sua função trabalha de maneira sinérgica. O que é a sinergia? Onde um mais um é mais do que dois. Um individualmente tem uma capacidade, um outro individualmente tem uma outra capacidade. Esses dois juntos conseguem produzir muito mais do que o somatório de um mais um. Percebe? Então, isso é a sinergia do trabalho. E quem coordena o trabalho é exatamente a pessoa que está responsável pela liderança. Ok, posto isso, a gente precisa definir, então, o que é a liderança. A liderança é a capacidade de você influenciar intencionalmente um grupo de pessoas a se engajarem em busca de resultados corporativos. E essas pessoas aceitarem voluntariamente. Olha o destaque aqui. Voluntariamente a seguir as orientações do líder. Aí começa a diferença fundamental para a gente classificar entre liderança e chefia. Então, chefia é cargo, é função, é organograma. Então, você tem o chefe que tem o poder, o poder da caneta. Faz, senão eu te mando embora. Faz, senão eu te temito. Faz, senão eu vou te punir. Percebe? Então, nesse caso, é a força da chefia, do cargo. Isso não é liderança. A liderança é um fenômeno de baixo para cima. O que significa isso? Liderança é quando eu estou à frente de um grupo e eu tenho a intenção de conduzir esse grupo em busca de resultados corporativos. Em busca de objetivos comuns ao time, ao grupo todo. E as pessoas escolhem me seguir, elas querem me seguir. Percebe? Aí é que está a diferença entre você comandar pela força da autoridade, do poder, e você liderar. Tanto que existe um fenômeno muito comum nas empresas que a gente chama de liderança paralela. Stepherson Dias está me dizendo aqui, tem alguma maneira de treinar um colaborador a ser gerente? Total, está fixado aqui. Falando de loja.com.br Eu abri hoje, eu estou abrindo aqui só durante a live, eu montei um combo, os dois cursos. Eu dei 40% de desconto, ficou assim. Por 12 parcelinhas de R$49,70, só para quem está na live. Na hora que acabar a live, eu vou encerrar. Entra aqui e vai ter os meus dois cursos com 40% de desconto. Praticamente você vai ter os dois cursos e vai levar só um acesso ilimitado por um ano, com 12 parcelinhas de R$49,70. É só entrar depois que terminar a live, você entra lá e eu vou deixar aberto somente hoje. É uma promoção relâmpago só para quem está participando da live associado com o tema. A gente faz live toda quinta-feira aqui e tem muita gente que prestigia, mas muita gente que só assiste gravada depois. Então, para quem acompanhar ao vivo, eu vou sempre preparar uma surpresa, uma promoção. A de hoje, para vocês que estão aqui comigo e pertinente ao tema, que é sobre liderança e motivação, eu tenho dois cursos, gerência de loja. E aqui é importante a gente começar a diferenciar como eu comecei a definir. Liderança é a capacidade de influenciar voluntariamente um time a seguir uma pessoa. Por que elas fazem isso? Nós já vamos explicar. Chefia é um cargo, é uma função que tem o poder de contratar, de demitir, de punir. Isso não é liderança necessariamente. Tanto que é comum a gente chegar em uma empresa e às vezes você olha quem é o gerente. É uma determinada pessoa. Quem é que é o líder? Às vezes é uma vendedora. Percebe? A equipe escuta, segue aquela vendedora e ela não tem cargo. Ela não tem um cargo, ela não tem poder com capacidade de punir, de repreender, de demitir. Mas todo mundo segue ela. Ou seja, na verdade, quem lidera é aquela vendedora. Percebe que ela pode até não ter poder formal de punir, de exercer a força legal sobre a equipe, mas a equipe escolhe seguir aquela pessoa. Em detrimento, muitas vezes, do próprio gerente. Eu já vi loja que quem mandava era uma vendedora, não era o gerente. O gerente era refém daquela vendedora. O dia que ela falasse não, a equipe estava com ela. Percebe? Então, é importante entender essa diferença entre liderança e gerência. Então, vamos lá. Começando por aí. Gerência. Gerência é administração. Então, gerenciar uma loja é administrar. E o que é administrar? Quais são os conceitos de administração? São aqueles quatro fundamentos básicos. Voltando para quem tem faculdade de administração, quem é formado na área, tem esse conhecimento. Você tem os quatro fundamentos básicos da definição de administração. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Não é isso? Então, o que é administrar? Um departamento, uma loja, uma equipe? Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, eu planejo o que eu quero, os meus objetivos, quais as necessidades que eu tenho em termos de ferramenta, pessoas, recursos financeiros, recursos materiais. Enfim, isso aí eu vou organizar, eu vou reunir as pessoas capacitadas ou capacitar as pessoas para que eu consiga desempenhar os meus objetivos. Isso é a etapa da organização. A terceira etapa no processo administrativo é dirigir, ou seja, é conduzir a equipe em busca dos resultados. Esse é o dia a dia, a hora que você leva o time em busca dos resultados. Então, tecnicamente, de maneira geral, administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. O que é controlar? É você medir os indicadores para saber se os objetivos estão sendo alcançados, para que você consiga fazer os ajustes necessários nos pontos falhos e incrementar os resultados para que você atinja as suas metas. Então, tecnicamente falando, isso é gerenciar. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um time, eu tenho recursos materiais, eu tenho uma estratégia e coordeno essa equipe em busca desses objetivos. E aí, é claro que eu estou fazendo aqui um resumo muito básico, isso é na parte de gerência. Só que quando você olha, se você planeja, organiza, dirige e controla, na etapa dirigir, na terceira perna, é onde ocorre o fenômeno da liderança. É a hora que você vai conduzir a equipe em busca dos resultados. E aqui é que tem a diferença entre gerência e liderança. Gerência, administração, passando por todas as etapas, planejar, organizar, dirige e controlar. E liderança é um fenômeno que ocorre no momento da condução do time, da direção, da execução. Ok. Quando a gente... Por que liderança? Porque o líder é aquela pessoa que influencia. Por que alguém escolhe seguir uma pessoa? Por que que na empresa a gente vai seguir o que a pessoa está dizendo? Porque provavelmente eu tenho algum benefício, eu tenho algum tipo de ganho. Por que que eu vou ouvir essa pessoa? Por que que eu vou seguir as determinações, as recomendações, as orientações que essa pessoa me dá? Ah, porque ela tem um notório conhecimento, ela tem experiência, ela sabe quais são os melhores caminhos para eu atingir os meus objetivos. Então, eu vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo, porque eu vou ganhar mais, não é? Eu vou me beneficiar se eu ouvir, se eu seguir as determinações dessa pessoa. Percebe? Esse é o fenômeno da liderança. Ok. Aí vem a pergunta, ok, liderança é um dom ou liderança é uma técnica? Olha a pergunta que eu estou fazendo, liderança é um dom ou liderança é uma técnica? Até pouco tempo atrás, se pensava que liderança era dom, né? Eram características de personalidade que determinadas pessoas tinham que faziam com que essas pessoas tivessem um carisma, tivessem uma capacidade de influenciar as pessoas e conduzir os times. Então, tinha-se como, vamos dizer, como certo, como determinado que liderança era muito mais um traço, né? Ou um conjunto de traços de personalidade do que propriamente um conjunto de técnicas. Só que quando você parar para pensar sobre isso, o que isso significa na prática? Se você parar para pensar e achar que liderança é um fenômeno que vem a partir de características de personalidade, ou seja, a pessoa nasce, então, com determinadas características. Se for isso, então eu não tenho como formar um líder. Eu tenho, se eu sou empresário e preciso de líderes na minha empresa, na minha companhia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que listar quais são essas características que eu preciso de liderança e vou no mercado procurar identificar as pessoas que tenham essa característica. Percebe? Se a liderança fosse um fenômeno nato, fosse um traço de personalidade ou um conjunto de traços de personalidade. E isso não é real. Porque se isso fosse real, não seria possível você treinar a pessoa para ser líder. E é perfeitamente possível, através de um conjunto de técnicas, de você capacitar uma pessoa para se tornar líder e conduzir um time com excelência. Então, perceba que existe uma diferença muito grande aqui. Qual é um conjunto de técnicas? Existe o que a gente chama de escolas da liderança. estratégias, maneiras de se conduzir, técnicas e ferramentas que você aplica na prática para tirar o melhor proveito na condução das equipes. Isso é o que a gente chama do fenômeno da liderança. Ok? Então, entrando um pouquinho aqui, existe uma diferença muito grande entre essa teoria que é chamada, no estudo da liderança, é chamada de teoria dos traços. Por que teoria dos traços? Porque se achava que eram traços de personalidade. Isso vem da escola militar. Os militares achavam, isso antigamente, que a liderança, aquela pessoa que tinha determinada, um conjunto de características de personalidade, de postura, que faziam dela uma líder, uma pessoa líder. Então, se competia e identificar quem são essas pessoas que têm essas características para colocá-las na posição de liderança para conduzir o time e ter os melhores resultados. Isso é chamado, então, teoria dos traços. Por quê? Porque seriam traços de personalidade. Se você parar para pensar, aí, a partir dos estudos, não é? E se a gente aprofundar um pouquinho, você começar a entender como é que funciona essa relação entre líder e liderados, não é? Entre a pessoa que conduz, eu, o grupo, eu, a equipe, o time, na busca dos melhores resultados, a gente começa a perceber que, quando você pensa em traços de personalidade, é aquilo que a pessoa é, não é? Então, veja bem, existe uma diferença muito grande entre aquilo que a pessoa é e a maneira como ela se comporta. E aí, a gente, quando começa a aprofundar um pouco os estudos e a entender como é que funcionam, quais são as melhores técnicas, quais são as características para você capacitar uma pessoa na posição de liderança, aí, você vai entender que você pode modelar comportamentos e você pode capacitar a pessoa em termos de comportamento. E aí, você abre duas vertentes, não é? Então, a gente chama de escola da teoria dos traços, que é aquela onde a pessoa é. Ah, então, eu tenho que identificar determinados traços de personalidade. E as escolas comportamentais, vamos dizer assim, que vêm a partir de determinados comportamentos. Então, se a gente começar a entender isso aí, onde a gente começa a ver, tá, ok, e qual é a diferença? Bom, a escola comportamental, né, esse conjunto de técnicas comportamentais, não é o que a pessoa é, mas é o que a pessoa faz. Então, se não é o que a pessoa é, e sim aquilo que a pessoa faz, é perfeitamente possível você capacitar uma pessoa para ela ocupar uma posição de liderança, ter essa capacidade de influenciar um time, uma equipe, um grupo, a irem em busca de maneira coesa, de maneira comprometida, de maneira engajada, buscando entregar excelência, não é? Em busca de resultados. Então, perceba que é perfeitamente possível. Eu quero lembrar a todo mundo que está aqui na live que eu preparei uma super promoção para quem está ao vivo comigo, tá? É só hoje, se depois da live, entra aqui no falandodeloja.com.br e eu tenho uma super promoção. Eu tenho esses dois, na minha plataforma, né, eu tenho todos os cursos para varejo, mas eu tenho dois fundamentais na área do tema de hoje, que é como ser um líder de sucesso e gerência de loja, gerência e administração e como ser um líder, são as escolas da liderança que a gente aprofunda com técnicas, com recursos, apostilas, e um bocado de material, além de todo o conjunto de aulas, para capacitar pessoas para se tornarem líderes. E aí é para dono de loja, para chefes, né, para todos aqueles que têm uma equipe subordinária. 40% de desconto é só hoje, tá? É só hoje. Depois entra aqui. Tem algumas perguntas, eu vou olhar aqui as perguntas para a gente aprofundar e eu começar a mostrar o que é a Escola da Administração Científica. Alberta está dizendo aqui. Liderança é a base do negócio? Total, Alberta. Total, total. Jonathan me pergunta, ele me diz uma coisa, é normal nessa época do ano baixar as vendas? Digo no varejo geral de roupas. Jonathan, é... Não, né? Eu tenho... Eu atendo em consultoria algumas redes de lojas, né? A gente tem loja com crescimento e a gente tem loja enfrentando dificuldades, tá? Então é muito mais a gestão do que propriamente o mercado. O mercado não está fácil, né? A gente tem aí companhias grandes aí, americanas, Amaro, Marisa, a gente tem um bocado de empresas aí pedalando, fechando loja, quebrando, né? E a gente tem a empresa crescendo, expandindo, abrindo loja, a gente tem algumas aí que... Então, veja bem. Então, o Santos está perguntando aqui quando o cliente chegar procurando preço. Veja bem. O nosso tema hoje é liderança, né? Liderança é motivação. Então, eu, para não fugir do tema, eu vou deixar essas perguntas, na próxima live a gente responde. Beleza? Então, direcione as perguntas sobre liderança e gerência. Qual é a diferença? Qual é a melhor maneira de conduzir o time? Veja bem. Eu chego nas empresas, eu vejo, é comum, eu chegar nas empresas, eu entro no site, eu vejo lá, missão, visão, valores. Nossa, missão é ser a melhor empresa da América Latina e preocupada com a natureza, encantar os nossos clientes, os nossos valores são... Aí eu chego no colaborador, eu chego no vendedor, na vendedora, na operadora de caixa, no estoquista, e eu pergunto, por que você trabalha aqui? E a pessoa diz assim, ah, porque eu tenho um filho para sustentar, porque eu tenho conta para pagar. E aí eu pergunto, ok, qual é a missão da empresa? E essa pessoa diz assim, missão? Ah, missão, eu acho que é... Aí ela vai tentar lembrar, aí você fala, mas isso aí não é visão? Ah, é, eu acho que é visão. Ou seja, a pergunta que eu faço para vocês aqui é o seguinte, veja bem, se a missão da empresa, quem é que cumpre, quem é que executa a missão da empresa? A pergunta é simples, quem é que executa, quem é que transforma em realidade a missão da empresa? A equipe? Não, é impossível, é impossível a empresa conseguir executar uma missão se não for o time a executar essa missão. O Júlio está me perguntando aqui, grande Júlio, meu amigo Júlio Galax, Hermelino, como iniciaram o processo de liderança e uma equipe que já está montada em andamento? Liderança situacional, eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Júlio, aqui é fatal, escola da liderança situacional, as técnicas da liderança situacional, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, ela funciona, eu garanto, eu garanto. Boa noite, Guilherme. Silvio perguntando, quando o colaborador dificulta de obedecer, comando, o que fazer? Vou falar agora também, realizar ações através de suplementos, vamos lá, exato, o time é que faz acontecer, eu dei em berg, está fazendo, então perceba que exatamente, então vamos lá, aí vem concluindo o raciocínio, se eu chego para um colaborador dentro da empresa e pergunto, qual é a missão da empresa e esse colaborador não consegue, não tem na ponta da língua, como é que essa empresa vai cumprir os objetivos dela? Não vai, não é? Então tem muita gente que acha que trabalhar é estar no trabalho, é ir no trabalho, não, trabalhar é entregar resultado, então veja bem, você tem muita gente que diz assim, ah, eu não falto, eu chego no meu horário, eu uso o uniforme, eu participo dos treinamentos, então eu mereço um aumento, não é? Percebe o que eu estou dizendo? Então, por quê? Porque a pessoa não está alinhada com os objetivos da empresa, ela acha que trabalhar é estar no trabalho, e não é, eu não pago uma pessoa, eu como empresário, não pago uma pessoa para vir na empresa, eu faço um acordo com essa pessoa, onde eu ofereço condições, ferramentas, salário, ambiente, etc, para que ela me entregue resultados, é um acordo, é um contrato, concorda comigo? E existe um objetivo maior. Então vamos lá, essas perguntas que vieram são ótimas, a respeito de como, então, fazer com que o colaborador se engaje, como fazer com que o colaborador realmente se alinhe, aqui é importante entender, então vamos entender, veja bem, eu quero lembrar a todos vocês que eu estou com um pacote promocional só para hoje, só para quem está na live, depois que terminar aqui, entra aqui em falando de loja.com.br e aproveita que é só hoje a promoção aqui, que eu vou fazer toda, agora toda vez que fizer a live, eu vou trazer um pacote promocional para vocês, eu abri os dois cursos com 40% de desconto só para hoje, ficou 12 parcelinhas de R$49,70, você vai ter o curso completo de liderança e o curso completo de gerência de loja, são os cursos tops da minha plataforma, por R$12,49,70 só hoje, então é só para quem está na live, Laércio está me perguntando aqui, boa noite, como ser um líder de pulso, firmes no dia de hoje, tenho uma loja de peças de moto, muitas vezes fico sem reclamar meus funcionários por medo de perdê-los, cara, vem comigo, você vai entender aqui agora exatamente o que eu vou dizer, existe, basicamente, dois, assim, eu vou ser bem sintético, quem quiser se aprofundar, faça os meus cursos, mas eu vou trazer aqui e eu vou entregar bastante conteúdo agora, veja bem, existe basicamente duas maneiras de conduzir a equipe, ou autocrático ou democrático, o que é o autocrático? O autocrático é aquela liderança, é mais chefe, é aquele que diz assim, e quando tem gerente paralelo na loja, como faz? Vem comigo que você vai entender, quando você deixa espaço em aberto, alguém ocupa, então, se você tem liderança paralela, é porque a pessoa que está encarregada de ocupar o espaço de liderança não está conseguindo cumprir isso, então vamos entender aqui como é que funciona, se a gente parar para entender, a primeira escola de liderança, como eu comecei, quem está acompanhando o começo aqui já ouviu eu falando, é a teoria dos traços, ah, bom, liderança é um determinado conjunto de traços de personalidade, beleza, não, não é isso, isso é isso, senão eu teria que nascer, eu tenho que achar quem é que nasceu com essas características, não, é comportamento, como é que você se comporta, e aí é um conjunto de regras e técnicas e ferramentas, beleza, então é comportamental, quem é o pai da administração científica é Taylor, né, Frederick Taylor, lá no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, foi quem começou a fazer gestão de tempos e movimentos, só que ele olhava para a tarefa, veja, aqui que está a diferença, aqui está o segredo, o que que é tarefa e o que que é pessoa, tá, você tem duas maneiras, exemplo, vamos pegar qualquer tarefa dentro da loja, você tem departamento de compras, então você tem um comprador que faz compras para a loja, você tem um estoquista que recebe, cadastra, etiqueta, dá entrada, abastece a loja, você tem operador de caixa, você tem crediarista e assim por diante, e você tem, por exemplo, o vendedor, então vamos lá, aí eu olho para o vendedor, tá, quais são as atribuições, quais são as tarefas, bom, um vendedor vende tecnicamente, e aí eu discrimino a tarefa, como é que aborda, como é que abre a venda, como é que faz sondagem, como é que faz uma demonstração, o que é sinal de compra, qual é a técnica de fechamento, como é você faz vendas complementares e adicionais, quais são os indicadores que monitoram, quais são as ferramentas, etc e tal, e treino, quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo mecanicista, por que mecanicista, eu estou focando na tarefa, como a tarefa, qual é a melhor maneira de executar essa tarefa, e aí eu vou descrever, eu vou fazer um POP, um procedimento operacional padrão, por onde começa, como usa, como é que faz, como é que conduz, como é que termina, etc, e quais os objetivos para serem atingidos, ok, isso aí a gente chama de mecanicista, você olha para a tarefa, e existe uma outra escola, que a gente chama de escola humanista, que olha para as pessoas, não, vamos motivar, vamos incentivar, vamos criar um bom ambiente de trabalho, vamos respeitar as pessoas, vamos valorizar as pessoas, que elas vão se comprometer mais, elas vão entregar melhor resultado, elas vão ser mais fiéis à loja, elas vão tratar melhor as pessoas, os colegas aqui dentro, e vão considerar muito mais a empresa, os clientes, etc, e tal, por quê? Porque elas são muito bem tratadas, elas são valorizadas, elas são respeitadas, elas são motivadas, perceba que existe uma diferença aqui, a primeira, a gente chama de escola mecanicista, eu olho para a tarefa, eu não me preocupo tanto com a pessoa, eu olho para a tarefa, qual é a melhor maneira de executar cada tarefa, treino a pessoa e supervisiono, acompanho na execução daquela tarefa, isso a gente chama de procedimento mecanicista, e existe a outra escola, que não, se eu der um bom ambiente de trabalho, se eu der conforto, se eu der um plano de carreira, etc, 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 eu vou engajar essa pessoa, ela vai ter muito mais compromisso comigo, eu estou sendo muito mais humanista, eu estou olhando muito mais para a pessoa, do que para a tarefa, então a gente olha, essas duas grandes escolas, chamadas mecanicista e humanista, a gente pode, onde o humanista, ele é muito mais democrático, o mecanicista determina, o que precisa ser feito, treina a pessoa nas ferramentas, e monitora, então eu estou sendo mecanicista, o humanista, interage, ouve, troca ideias, é mais democrático, mais participativo, não é, aí eu pergunto para vocês aqui, qual é a melhor maneira, de conduzir um time, de maneira autocrática, mecanicista, ou maneira democrática, participativa, responde aqui para mim, qual é a melhor maneira, autoritária, centralizadora, mecanicista, ou democrática, participativa, resultado virar, sendo constante, estou dando aqui as perguntas, acabei de adquirir o curso, acompanho já há um tempo, e uso o tráfego de lojas, Jonathan, que legal Jonathan, se você adquiriu o curso agora, você pode ter certeza, que você vai aprofundar, nisso tudo, que a gente está conversando aqui agora, deixa eu ver, aqui tem uma caixinha de perguntas, melhor exemplo de liderança, é liderar pelo exemplo, com certeza Júnior, eu digo o seguinte, as ações valem muito mais, do que as palavras, já diz o ditado, que as palavras o vento leva, está todo mundo respondendo aqui, democrática, democrática, participativa, democrática, democrática, muito bem, democrático, fazendo agora aqui, prestem atenção no meu dedo, ó, ó, não, não, ó, a Regiane aqui já colocou, os dois, quem já fez o meu curso, sabe, né, que, é, então veja bem, olha, olha como a gente se engana, olha como a gente se ilude, o Júlio está dizendo aqui, eu prefiro a democrática e participativa, depende Júlio, depende, vem comigo, vem comigo e vamos entender porquê, aparentemente, aparentemente, é claro que você diz assim, não, a participativa, democrática, mais humanista, ela é melhor, não, depende, vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, que eu quero explicar para vocês, porque a gente chama de liderança situacional, o que é liderança situacional? Ela depende de três fatores, maturidade do liderado, estilo de liderança e situação, são três fatores que vão, vamos entender agora aqui, o Ultramóvel está dizendo aqui, democrático, estou acompanhando pela primeira vez, seu trabalho é excelente, muito obrigado, Fabiana colocou aqui, depende da situação, perfeito, então vamos lá, veja bem, vou fazer uma pergunta exagerada, para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu não vou chegar para uma criança de cinco anos, e perguntar para ela, o que ela quer comer, se eu chegar para uma criança de três, quatro anos, e perguntar para ela, o que você quer comer, ela vai dizer que ela quer comer doce, ela quer comer chocolate, eu não vou perguntar para um garoto de cinco anos, se ele quer tomar banho, ele vai dizer que não precisa, ah não, não precisa, não me sujei hoje, entende o que eu estou dizendo? Então, para uma, se você tem uma pessoa, que ela não tem maturidade suficiente, para tomar determinadas decisões, você não pode ser participativo com ela, entende? você tem que ser mais determinista, não é? Por quê? Porque você tem mais experiência, e a pessoa não tem maturidade, para tomar determinadas decisões, ok, e o que é maturidade? Isso não pode ficar subjetivo, senão, eu acho que você tem maturidade, você acha que o outro não tem, e assim por diante, então, para não ficar subjetivo, para não ficar solto, a gente precisa definir claramente o que é maturidade, maturidade são duas, falando em termos empresariais, evidentemente, maturidade são duas dimensões que a gente precisa avaliar, primeiro, a gente precisa avaliar no sentido do conhecimento, do saber, não é? qual é o conjunto de conhecimentos que essa pessoa tem relativas à atividade, segundo, é a vontade, a disposição, a motivação dela para executar aquelas tarefas, então, eu preciso olhar as duas dimensões, da capacitação e da disposição, ou seja, a pessoa está capacitada para desempenhar aquele papel, aquela função, aquela tarefa, então, é a dimensão da capacitação, a segunda dimensão é a da motivação, em resumo, eu preciso avaliar, para esse colaborador, o quanto ele sabe, e o quanto ele quer fazer, porque veja bem, existe uma diferença entre saber fazer, e querer fazer, então, tem colaborador que sabe fazer, mas não tem comprometimento, não quer, não está nem aí, percebe? Então, sabe fazer, mas não quer fazer, tem outros colaboradores, que querem fazer, tem muito boa vontade, mas não sabem fazer, tanto que eu costumo brincar, eu digo o seguinte, boa vontade não paga a conta, o que paga a conta é resultado, nós precisamos ter boa vontade, mas ela é pré-requisito, ela sozinha não basta, não adianta eu ter boa vontade, e querer executar uma tarefa, que eu não sei, eu não sei fazer, eu não vou conseguir, realizar, ou não vou conseguir realizar, com excelência, percebe o que eu estou dizendo? Então, eu preciso avaliar o time, ok, isso é maturidade, então, a gente olha para o time, e vai classificar, tem algumas perguntas, que são fundamentais, por exemplo, com relação a capacitação, eu posso fazer, que tipo de pergunta? Essa pessoa tem experiência, nessa atividade, que ela está fazendo? Primeira pergunta, segunda pergunta, qual é o nível de conhecimento, que ela tem, do trabalho que ela executa? Ela tem compreensão, das exigências do cargo, do impacto, que é, exemplo, vou dar um exemplo prático de loja, vamos admitir, que tem colaborador, que não tem noção, que arrumar a sessão, quais são as consequências, dessa tarefa, acha que é, que é encheção de saco, é coisa de gerente, encher no meu saco, não entendeu, só que aí depois reclama, que não está conseguindo vender, percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque não tem noção, que uma sessão desorganizada, vai impactar, no processo da venda, na hora de vender, a pessoa fica perdida, ela não encontra as mercadorias, ela não encontra o tamanho, percebe? Por quê? Porque ela não organizou a sessão, ela não entendeu, ela achou que arrumar a sessão, era uma questão burocrática, era uma questão, de vontade, o gerente que está querendo, etc e tal, ou fazer uma vitrine, aí ela reclama que o movimento caiu, que ela não está vendendo, que ela não está conseguindo vender, mas ela não entendeu, que ela não está fazendo adequadamente, ela não está seguindo, os procedimentos, na execução daquela tarefa, é falta de maturidade, de compreensão da tarefa, não é? A pessoa tem, a capacidade de cumprir prazos, de entregar aquilo, dentro de um cronograma, ela controla os resultados da tarefa, ela tira relatórios, ela olha, ela pede para ver, percebe? Então, esse é o nível de maturidade, com relação a capacitação, a outra área, é a dimensão da motivação, da vontade de fazer, da disposição, e isso, quais são as perguntas, que eu faço para avaliar, essa pessoa deseja assumir responsabilidade, eu conheço colaborador, que não quer assumir responsabilidade, não, não, não quero não, minha vida é boa do jeito que está, não quero não, não quero mais responsabilidade, a pessoa não quer mais responsabilidade, a pessoa não deseja realizar as tarefas, ela vai para o trabalho, porque ela precisa do salário, mas ela só está focando o salário, ela não está focando o comprometimento, trabalhar numa empresa, entregar resultados, ter orgulho daquilo que faz, poder olhar e falar assim, não, eu trabalho numa empresa, que é comprometida com, sabe, com o meio ambiente, que não fica aqui de sacanagem, que valoriza as pessoas, que reconhece o mercado, percebe, então, existe muito, não estou aqui só pelo salário, tanto que eu digo o seguinte, gente, eu não trabalho só pelo dinheiro, senão qualquer trabalho serve, mesmo que fosse ilegal, se você chega para uma pessoa e fala, você quer assaltar banco? Não, pelo amor de Deus, isso não, então você não trabalha, não é qualquer coisa que serve para você ganhar dinheiro, você tem preocupação ética, você quer ganhar seu dinheiro de maneira digna, de maneira que você tenha orgulho, percebe o que eu estou dizendo? A Sara está perguntando aqui, quais os cursos da promoção de hoje? Sara, esse que eu estou falando, de liderança, como ser um líder de sucesso, o preço normal dele é R$597, e o curso Gerência de Loja, é o conjunto completo de ferramentas para você capacitar um gerente, como capacitar a equipe, como treinar, quais são os principais indicadores, como fazer reunião, como preparar meta, como calcular tendência, enfim, todo um conjunto de informações de capacitação para gerente de loja, esses dois cursos, cada um desses individualmente, custa R$597, eu fiz um combo, só para hoje, só para hoje, 12 parcelas de R$49,70, R$49,70, são 12 parcelinhas de R$49,70, acesso ilimitado por um ano a esses dois cursos, como ser um líder de sucesso, com todo o material de apoio, apostila, planilhas, os dois cursos, aí complementa, um é administração, o outro é liderança, um é gestão, e o outro é condução do time, então só hoje, 40% de desconto esse combo, vermelhinho no bolo, como que eu vejo? Aqui, falando de loja.com.br, entra lá e faz, é só hoje, e tem a minha plataforma completa, que é o Exclusive, que aí é o conjunto, também eu estou com promoção, estou com 40% de desconto no somatório de cursos, e acesso vitalício, então quem assinar o Exclusive Premium, tem todos os cursos, compras, financeiro, DRE, fluxo de caixa, gestão de estoques e categorias, o PAGE, o Programa Avançado de Gestão de Lojas, e por aí afora, e mais esses aqui, que a gente está falando hoje, e isso você tem na minha plataforma, o Exclusive, para quem quer a capacitação completa, Exclusive Premium, também está disponível, a promoção que a gente está prorrogando, é acesso vitalício, você assina uma vez, e nunca mais precisa renovar a assinatura, e hoje, a promoção de hoje, eu montei um combo, esses dois cursos, como ser um líder de sucesso, e gerência de loja, com todos os fundamentos, com 40% de desconto, dá 12 parcelinhas de 49,70, acesso ilimitado por um ano, pode fazer o download, imprimir a postila, todo o material, e as aulas gravadas, e com suporte, com suporte, na plataforma, beleza? Então vamos lá, porque esse assunto é importante, eu quero concluir ele, a gente já está com 45 minutos de live, então veja bem, respondendo aos questionamentos, como fazer para que o meu colaborador, tenha a melhor performance possível, porque veja bem, motivação, vou fazer um parênteses agora, falar um pouquinho de motivação, motivação é resultado, eu não tenho vontade, o nosso cérebro, isso é neurocientífico, então se você parar para pensar, se você procurar, se você procurar informação, você vai ver que o nosso cérebro, ele trabalha por recompensa, é dessa maneira que a gente capacita, que a gente treina inclusive, que a gente condiciona, é por recompensa, então quando eu tenho uma liberação de endorfina, no meu cérebro, o que vai acontecer comigo? eu vou sentir prazer, eu quero fazer aquelas coisas que me dão prazer, que eu tenho recompensa, então, e nada é mais prazeroso, nada é mais motivador, do que quando você atinge um objetivo, tá, então, grosso modo, como que eu motivo a minha equipe? muita gente acha que é só dar prêmio, não é, não é, tá, não é, por quê? porque o prêmio incorpora, ele perde o valor, se você dá prêmio todo mês, ele vira salário, ele perde o, o, o efeito psicológico, agora, a conquista, ela é valor, assim, tem um valor inestimável, valorosíssima, por quê? porque quando eu atinjo uma meta, eu tenho uma descarga de dopamina no meu cérebro, nossa, é um tesão, é realmente um imenso prazer, eu tenho vontade de fazer mais, e o contrário também acontece, quando eu tento fazer alguma coisa que eu não consigo atingir, que eu não vou bem, que eu não bato a minha meta, eu me sinto frustrado, e eu não tenho vontade de fazer mais, então, a melhor maneira de você engajar um time, é ajudar a conquistar os objetivos, a partir do momento, a pessoa para na frente do espelho, e fala, eu sou foda, porque eu, deixa comigo que eu resolvo, a pessoa, ela fala, eu me amo, a autoestima fica em alta, por quê? porque eu estou conseguindo atingir os meus objetivos, eu me sinto capacitado, eu me sinto diferenciado, então, ajudar a equipe a atingir os objetivos, é a melhor maneira que você tem de engajar o time, de motivar, e aí você tem os pé bons, como eu chamo, os pé na bunda, que é um prêmio que você dá, um diferencial, alguma coisa para lembrar, aí é o paraíso, aí é perfeito, mas é esse conjunto, ok, respondendo então essa pergunta, o que é maturidade? Maturidade é capacitação e disposição, se eu tenho baixa capacitação, e baixa disposição, o que é baixa disposição? Ah, eu venho e não trabalho, porque eu tenho conta para pagar, se eu não tivesse conta para pagar, eu não viria, eu estava em casa dormindo, eu tomando uma cerveja, percebe o que eu estou dizendo? Tem gente que é assim, por que você trabalha? Porque eu tenho conta, porque se eu não tivesse, eu não viria, então, a capacitação, a maturidade é muito baixa, ela tem baixa disposição, e baixa capacitação, essa pessoa, a gente chama de maturidade M1, veja bem, é a comparação que eu faço, eu não pergunto para um menino de 5 anos, se ele quer tomar banho, ou para uma criança de 3 anos, o que ela quer comer, ela não tem maturidade, então veja bem, se eu tenho um colaborador M1, eu não posso delegar, eu não posso ser participativo, eu não posso ser democrático com ele, porque não tem maturidade, ele ou ela, a pessoa não tem maturidade, porque ela tem baixo nível de capacitação, e baixa disposição, num segundo nível, num segundo nível, quando a pessoa já tem algum tipo de capacitação, algum envolvimento, e já tem relativa disposição, já se apresenta mais, está mais comprometida com o trabalho, a gente chama de M2, ela já está num segundo nível, tem pessoas que vão evoluindo, você vai capacitando, ela vai entendendo, não é, os objetivos da empresa, vai se relacionando com clientes, vai entendendo que a empresa precisa de um trabalho de qualidade, que ela não vai prosperar numa empresa que não cresce, numa empresa que não fatura, numa empresa que não atinge, então ela vai se comprometendo, e ela vai para um nível M3, que a gente chama maturidade de terceiro nível, e por último, a pessoa que tem alto nível de capacitação, e alta disposição, alto nível de comprometimento, esse tipo é o M4, ok, por que eu estou fazendo isso? Porque para cada perfil de maturidade, você tem um estilo de conduzir, um estilo de liderança, por isso que a gente chama de liderança situacional, porque para cada maturidade de colaborador, eu tenho um determinado perfil de liderança, por isso que eu fiz aquela pergunta, qual é o melhor estilo, autocrático ou democrático? Depende, se você tem colaboradores de M1, de nível de maturidade baixa, qual é o estilo recomendado? Você determina e acompanha, tá, então você chega, dá a ordem, ensina como é que faz, e, hora que terminar, me mostra o que eu quero ver, é assim, por quê? Porque a pessoa tem baixa capacitação, né, e baixa disposição, então ela tem baixa maturidade, né, e aí você vai trabalhar, você vai mostrar para o time, um M2, quando a pessoa vai aprendendo a trabalhar, dominar as ferramentas, entendendo o propósito do trabalho, o propósito da empresa, né, que você vai amadurecendo, ela vai passar para um segundo nível, aí você também vai mudar a maneira de, 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 de conduzir, aí você vai fazer o quê? Você determina, explica, e acompanha, então veja bem, num segundo nível, você contextualiza, né, você aprofunda, a gente chama isso de persuasão, né, eu vou persuadir o colaborador, o primeiro é o mando, o segundo eu vou persuadir, eu vou explicar, né, vou contextualizar, etc e tal, e aí eu vou trabalhando, esse colaborador vai subindo, no nível de capacitação, de engajamento, de comprometimento, num terceiro nível, eu tiro em conjunto, aí eu vou entrar e ser muito mais participativo, né, eu, galera, como é que a gente vai fazer, o que que a gente precisa, aí eu vou trocar ideias, eu vou ouvir, eu vou acatar sugestões, por quê? Porque essa galera já está num nível mais comprometido, tem um nível de, de conhecimento, né, maior, então, eu consigo ser mais participativo, mais democrático, né, mais colaborativo, e aí o grupo determina, a última palavra ainda é minha, mas eu consigo, através de uma interação com o grupo, né, permitir, dar espaço e ser mais participativo, e o último nível, que é o M4, a pessoa que tem alto nível de capacitação, e alto nível de comprometimento, essa eu delego, somente aí, que eu delego, e o que é delegar, é transferir para essa pessoa, a responsabilidade, e a autoridade, para executar determinada tarefa, percebe? Então, eu só, por quê? Porque eu só digo o que precisa, nós estamos precisando disso, e saio de perto, porque eu sei, que esse colaborador, tem alto nível de capacitação, e alto nível de disposição, e comprometimento, então, a pessoa, ela vai procurar, ela vai fazer certo, porque ela sabe fazer, e se ela tiver algum problema, eu sei que ela vai me procurar, porque ela tem responsabilidade, responsabilidade, é noção de consequência, então, eu consigo delegar para essa pessoa, percebe? Então, é assim que funciona, para os colaboradores, de maturidade baixa, eu determino e acompanho, eu vou, explico, monitoro, premio e puno, é dessa maneira, isso que a gente chama de, mecanicismo, não é? Eu determino e acompanho, ensino como é que faz, na hora que terminar, me mostra o que eu quero ver, percebe? Ou seja, eu não estou dando espaço, eu estou centralizando, mas, como uma estratégia, e aí eu vou capacitar, eu vou treinar esse time, eu vou mostrar que é melhor atingir os objetivos, o que a gente ganha, quando a gente consegue atingir esses objetivos, percebe? Por isso que a gente chama de, então, tem dois detalhes aqui, para comentar, eu já vou ver as perguntas, por isso que a gente chama de liderança situacional, depende do nível de maturidade do colaborador, vai ser o estilo adotado pelo líder, isso é muito mais eficaz, você engaja muito mais o time, e aí você consegue alinhar em busca dos resultados corporativos, sabendo o que? O que motiva um time é meta batida, quando você bate meta, que você consegue coordenar o time, em busca desses objetivos, o nível sobe, e aí o engajamento vem, a motivação vem, com absoluta certeza, lembrando que, segundo detalhe, as pessoas regridem, que eu estou falando aqui, em amadurecer, em trabalhar o time, no sentido de amadurecimento, de capacitação, de elevação do nível, elevação do nível de maturidade, mas, tem gente que já está em alto nível, e aí de repente tem um problema pessoal, uma separação, alguma coisa assim, é, vira moleque, começa, regride, começa a beber, começa a faltar, começa a virar baladeiro, tem gente que é assim, e regride, porque terminou com a namorada, ou porque a mulher largou, ou, enfim, aconteceu alguma coisa de cunho pessoal, e aí a pessoa regride, e aí o que tem que fazer? O líder tem que estar preparado, para estar avaliando o tempo todo, e se você está adotando, um estilo de liderança, para um M4, e você percebe que essa pessoa, por algum problema particular, ou por outras circunstâncias, ela regrediu, você também tem que readequar, seu estilo de liderança, para que essa pessoa, consiga se alinhar, entender, e você de novo, trabalhar na elevação do nível de maturidade, de capacitação desse time, percebe o que eu estou dizendo? Isso aqui, esse é um pacote, existe ainda uma terceira coisa, que é importantíssima, que é a própria situação, o que significa a situação? Tem colaborador, que em determinadas atividades, tem M4, exemplo, eu tenho um vendedor, por exemplo, que você chega na loja, e aquele vendedor, vende muito bem, aquela vendedora, ou vendedor, nossa, bate meta, os clientes gostam, vende muito, só que, a sessão é bagunçada, não lança, vai lançar no sistema, lança a primeira coisa que acha, o primeiro código que acha, faz confusão dessa natureza, aí você pergunta, essa colaboradora, essa vendedora, ela é nível, qual é o nível de maturidade dela? Ela é um M4? Qual é o nível de maturidade? A resposta vai ser, depende, na venda, ela tem um alto nível de maturidade, ela sabe vender, ela encanta os clientes, ela tem ética, ela não sacaneia com os colegas, ela não engana cliente, ela bate as metas, ela fideliza, ela consegue vender, aquilo que a empresa determina, como prioridade, etc e tal, quando você fala sobre, passar no terminal de vendas, organizar a sessão, ela é um caos, então, o que você tem que fazer? Como que você vai conduzir? Você tem que saber que, quando você se refere, ao processo da venda, com essa vendedora, eu vou tratar ela como uma M4, eu delego, porque eu sei que ela está altamente capacitada, no processo de atendimento de vendas, já no processo de arrumação de sessão, reposição de mercadoria, ou seja lá onde, onde ela tem dificuldade, eu vou adotar o estilo E1, eu determino, acompanho, na hora que você terminar, me avisa que eu quero ver, percebe o que eu estou dizendo? Então, é importante você entender, que você vai adequar o estilo, a maneira de você conduzir o time, conforme a nível de maturidade, e a situação, não é? É isso que vai fazer, com que você consiga ter, as melhores performances, com o seu time. E menino, como é que eu faço para me capacitar? Gente, falando de loja, só hoje, só hoje, só hoje, 40% de desconto nos dois cursos, tá? Esse aqui, que eu fiz um resuminho, desse tamanho, que é como ser um líder de sucesso, e o curso de gerência de loja, que é a administração, como gerenciar a loja, quais são os fundamentos, as estratégias, as ferramentas, como calcular meta, fazer reunião, quais são os principais indicadores, etc, etc, que é outro papo, aí é gerência de loja, é a administração. Beleza? 40% de desconto, só hoje, só para quem está aqui na live, tá? A hora que eu terminar, eu vou deixar aí, até meia-noite, né? Aí o meu time, tira do ar a promoção, é só para quem está na live. E aí eu vou fazer, Toda quinta-feira, que a gente tiver live aqui, eu vou criar uma promoção diferenciada para quem está comigo ao vivo. Beleza? A Sara perguntou se... Eu vou deixar salva. Vou. Vou. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, e eu vou concluir, está faltando um pedaço aqui para eu terminar. O que é qualidade? O que é qualidade? Que ótima aula, Hermelino, Diogo, muito obrigado, cara, muito obrigado. Essa aula, a gente aprofunda, está no meu curso, como ser um líder de sucesso, tá? Aí a gente aprofunda mesmo. Inacreditável, não é mesmo? Rodrigo, muito obrigado, muito obrigado. Esse dia, questionei o colaborador sobre o motivo do atraso, ele disse que era um imprevisto pessoal, disse para ser mais específico, aí ficou bravo. Falava que não daria explicações da vida pessoal. Opa, precisa dar sim. Precisa dar sim. Da mesma maneira, deixa eu aproveitar, vou aproveitar, esse comentário aqui do Rodrigo, o Rodrigo fez, vou reler aqui, esses dias, questionei o colaborador sobre o motivo do atraso, ele disse que era imprevisto pessoal, disse para ser mais específico, e aí ele ficou bravo, falava que não devia explicações da vida pessoal. Vamos lá. Deve sim, deve sim, porque a empresa, deixa eu explicar o que é feedback, tá? aqui é fundamental. Então, eu não estou entrando em uma série, eu não estou entrando em questão de qualidade, a gente chama de stakeholders, quem são os impactados, clientes, fornecedores, empresa e colaborador, como trabalhar isso, a questão da qualidade também, o que é qualidade, porque eu pergunto para os líderes, você quer que o teu colaborador entregue um resultado de qualidade? É óbvio que sim, todo mundo diz sim. Aí eu pergunto, defina para mim o que é qualidade, e aí fica enganchando. Eu digo, como é que o seu colaborador vai entregar um resultado de qualidade? Se você não consegue me definir, como é que ele vai entender o que está na sua cabeça? Percebe o que eu estou dizendo? Então, precisa entender o que é qualidade e como dar feedback. Esse é um outro, olha, a maioria dos líderes falham miseravelmente para dar feedback. Primeiro, vamos entender o seguinte, feedback não é opinião. Então, eu não posso chegar para um colaborador, pegando esse cara, colaborador chega atrasado, eu não posso chegar e falar, você é relaxado, você é descomprometido, você é... Isso é opinião, está errado, não é assim que eu dou feedback. Feedback é... Ela é objetiva, ela tem comprovação material, ela tem evidências. Então, hoje você chegou a 15 minutos atrasado, nós temos um contrato de trabalho, eu tenho obrigação de te dar ambiente de trabalho, uniforme, boas mercadorias para você vender, plano de pagamento para você trabalhar com os clientes e bater as suas metas, e chega o final do mês, eu tenho que pagar e eu vou pagar o seu salário. Esse é o meu compromisso. O seu compromisso é atender os meus clientes como você prometeu que sabia vender, etc, etc e tal. Percebe o que eu estou dizendo? Então, isso num caso extremo como esse. Então, a pessoa deve sim, ela tem um contrato, ela tem um contrato e ela deve explicações. Vou exagerar aqui. Ah, uma determinada vendedora teve um problema porque ela tinha, ela era agredida fisicamente, isso é real, tá? Isso é real. Ela era agredida fisicamente pelo marido. Então, o marido socava ela e ela ficava de olho roxo, ela faltava 3, 4 dias e ela não ia trabalhar porque ela estava com a cara toda amassada. E aí, a gente descobriu, eu estava dando consultoria para essa empresa e a gente descobriu que tinha esse problema. A gerente veio comentar comigo e relatou esse problema. E aí, eu fui conversar com ela, né? Eu fui conversar com ela e ela foi, assim, bem grosseira comigo. Ela falou que eu não tinha nada a ver com aonde vai ficar salva essa aula? Vai ficar aqui no Instagram que domingo ela é republicada no meu canal no YouTube, tá? Ali Celulares, sou de Mato Grosso do Sul, aparecida do Taboado, gosto muito das suas aulas, parabéns, implanto muita coisa na minha loja. Ali Celulares, grande abraço. Eu também sou de Mato Grosso do Sul, eu estou em Campo Grande, nesse momento agora falando com você de Campo Grande. Semana que vem a gente está em Goiás. Mas hoje eu estou em Campo Grande. Tá, concluindo aqui. E aí, eu fui conversar com essa vendedora que tinha esse problema, ela era agredida pelo marido e tal, né? E ela falou pra mim que eu não tinha nada a ver com a vida pessoal dela. Aí eu disse assim, ok, o seu relacionamento pessoal, porque eu toquei no assunto, falei, olha, eu ouvi falar e tal, que você está tendo problemas particulares que estão afetando a sua frequência ao trabalho e tal. Ela falou, ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida particular. Eu disse, não, tem sim, porque a partir do momento em que você tem um problema na sua casa e que você passa três, quatro dias sem vir ao trabalho, isso está afetando o trabalho, né? Então, a consequência é a falta ao trabalho. Então, e você não está conseguindo cumprir, existem regras pra isso, né? Quando que eu vou pra Teresina, Cosméticos Thais, esse ano eu já tive umas quatro vezes em Teresina, eu não tenho uma agenda marcada agora proximamente pra Teresina, viu, Cosméticos Thais? Mas esse ano eu já fui quatro vezes pra Teresina. então vamos lá, voltando aqui, eu vou estar agora dia 20, na outra semana eu vou estar em Goiás, na Goiânia Cal, né? Em Goiânia, na outra semana em Feira de Santana, 23 e 24, e dia 30 e 31 em Vitória da Conquista, fazendo o meu PAGL, tá? Sobre a live hoje, esse assunto, quem quiser aproveitar eu preparei um combo só pra hoje, só pra quem está aqui ao vivo, entra aqui falando de loja, tá? assina acesso ilimitado por um ano, 49 e 70, tá? Esses dois cursos completos com todo o material, tá? Pra concluir aqui a história. Então veja bem, a gente precisa lembrar dos colaboradores que a gente tem a Jarlene Ferreira, eu estive em Floriano aí, né, com a galera do Sebrae, fazendo o meu PAGL, aí em Floriano, né? Agora tem o quê? Tem uns 45 dias, 50 dias atrás, mais ou menos, eu estive aí, em Floriano, então vamos lá, concluindo a história, é como, por exemplo, bebida, então a gente tem que lembrar que a gente tem direitos e deveres, não é? Então, consumo, quanto mais de álcool, isso tudo influencia, mas não é o caso, eu acho que entrar aqui, o mais importante agora é a gente entender o seguinte, a gente precisa dar feedback, o que é feedback? É apresentar evidências, existe uma máxima que diz o seguinte, elogie em público, repreenda em particular, quando for pra elogiar, pra fazer reconhecimento, faça isso publicamente, as pessoas gostam, né, de ser reconhecidas publicamente, de serem elogiadas, quando você tem alguma melhoria, algum feedback pra dar nesse sentido, sempre em particular e com evidências, olha, você não está conseguindo bater a sua meta, o seu ticket está baixo, o seu plano de pagamento, você não está trabalhando no plano de pagamento, você não está vendendo em determinado departamento, percebe? Mas com o relatório, com o objetivo, qual é a dificuldade, procurando entender e orientar, né? Em resumo, fazendo um resumo geral aqui, o que que é nível de maturidade, capacitação e disposição, essas duas dimensões é que vão definir o nível de maturidade do colaborador, somente a partir do nível de maturidade do colaborador é que você vai definir o estilo de condução, não adianta, vou comprovar aqui pra você que não adianta você ser democrático com quem não tem maturidade alta e não adianta você ser centralizador com quem tem maturidade alta, ok? Então, pra maturidade baixa, M1, por exemplo, você tem que ser determinista, mecanicista, determina e acompanha, veja bem, se você é democrático com quem tem maturidade baixa, o efeito é, meu líder é frouxo, meu líder é fraco, a gente enrola, a gente engana e ele nem percebe, entendeu? Por quê? Porque é dessa maneira que os colaboradores de baixo nível de maturidade enxergam um líder muito democrático. E o contrário, o contrário, Andrade Conca, onde será o evento em Feira de Santana? Cara, eu não sei. Tem que ver com a Data System, tá? O pessoal da Data System, entra em contato com a Data System, tá? Entre datasystem.com.br, tá? Que eles têm, eles é que estão organizando o PAGL em Feira de Santana. Vai ser dias 23 e 24 de agosto agora. Daqui 15 dias, 20 dias, né, mais ou menos. 20 dias, exatamente. Dias 23 e 24 de agosto em Feira de Santana. Entre em contato com eles, que eles que estão organizando, fala com a Rúbia lá, a galera super atenciosa, eles que estão organizando o seminário. Beleza? Então, pra concluir o que eu tava dizendo, se você pega uma pessoa de baixa maturidade e você quer ser democrático, participativo, ela vai achar que você é trouxa, que você é fraco, que ela te engana facilmente, né? Sabe aquele colaborador que você passa na sessão, tá fingindo que tá arrumando a sessão, aí você passa meia hora depois e ela tá com a mesma peça na mão, fingindo que tá dobrando, né? Então, é... Matos, isso, e em setembro eu vou estar aí em Monte Alegre, em Pouso Alegre, em Pouso Alegre, na Matos, fazendo em Company, com a galera. Já tá marcado aí, né? Um abraço aí pra galera da Matos, o Felipe, companhia, né? Toda a galera, toda a diretoria da Matos. Já estamos agendados. Em setembro a gente vai estar aí em Pouso Alegre, né? É... Então, vamos lá. Vamos lá. Pra concluir. E se você faz o contrário, se você pega um colaborador de nível de maturidade muito alta e você quer ser... Você quer determinar e acompanhar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai virar pra você e vai falar, você não confia mais em mim? Tudo que você manda, tudo que você me pede, você quer me explicar? Você quer me monitorar? Percebe o que eu tô dizendo? Então, não, Francal, infelizmente, eu não tenho o convite da Francal. A Francal nunca me convidou, viu? Eu vou pra Coromoda, eu fui na Bahia Cal, eu vou na Goiânia Cal, mas a Francal nunca me convidou. Enfim, mas vamos lá, vamos concluir aqui que nós já estamos com uma hora e oito de live aqui e eu vou encerrar. Só pra terminar agora dando esse exemplo, se você pega um colaborador de baixo nível de maturidade e você quer ser democrático, ele acha que você é trouxa. Se você pega um colaborador de alto nível de maturidade, um M4, alto nível de capacitação e alto nível de comprometimento e você quer explicar, quer dar ordem, quando você terminar você me mostra e tal, a pessoa vai se ofender, ela vai dizer assim, poxa vida, você não confia em mim? Você acha que eu não sei fazer? Percebe? Você vai estragar a pessoa, você vai entrar em conflito com a pessoa. Por quê? Porque você está adotando uma maneira de conduzir inadequada ao perfil de maturidade do colaborador. Por isso que é essencial, é fundamental entender como é que funciona, o que é maturidade, o que é o estilo de liderança, quais são as situações que você aplica e quais as ferramentas que você vai investir. como você vai fazer isso? Entra aqui, falandodeloja.com.br Eu vou deixar essa live salva, mas evidentemente que aqui não é um curso, a gente não tem essa pretensão de numa live esgotar o assunto, evidentemente que a gente arranha muito superficialmente. Se você quer se especializar, se você quer se aprofundar, entra aqui em falandodeloja.com.br Eu preparei um combo aqui só para quem está ao vivo na live, agora no Instagram, quem estiver vendo depois, gravada, infelizmente, é só para quem está ao vivo. E toda quinta-feira a gente faz live 20 horas, horário de Brasília. Me acompanhe que eu sempre vou preparar um combo, uma promoção especial para a gente fazer aqui, para a gente sortear ou para a gente conceder. Nesse caso aqui, eu estou dando 40% de desconto, 12 parcelinhas de R$49,70, para esses dois cursos, liderança e gerência de loja. A gente fecha esse pacote com alto nível de conteúdo. E quem quiser se aprofundar, não, Melino, eu preciso trabalhar compras, eu preciso trabalhar toda a retaguarda financeira, eu preciso trabalhar, adequar o mix de produtos, eu preciso trabalhar a parte de precificação, calcular ponto de equilíbrio, plano de contas da retaguarda, enfim, toda a gestão completa, aí assina o meu exclusivo premium, que é R$400 e poucos reais, 12 parcelinhas, e nunca mais você precisa pagar, é acesso vitalício, e tem todos os cursos que você precisa, gestão de crediário, análise de vendas a prazo, fluxo de caixa, DRE, tudo que você precisa, tá? Tá aí. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, Bárbara Camila, isso, odiava quando ia, quando os meus deveres, e vinha gerente passar a mesma informação para ele. Perfeito, tá vendo? A Bárbara tá dando testemunho dela aqui, é horrível, né? Você acha que a pessoa não confia em você, né? Utilar Móveis, sou o Romeu da Utilar Móveis, estou assistindo de Cafarnaum, na Bahia, eu conheço Cafarnaum, viu, já passei por aí, obrigado, grande abraço, Romeu. A Diel tá me dizendo aqui, a sua palestra na Bahia Cal foi incrível, puxa vida, muito obrigado, muito obrigado, vocês são muito queridos, viu, muito obrigado, mas tá quando no Rio? eu não tenho, não tenho agora, por esses dias, eu não tenho agenda marcada para o Rio, tá? Assim que a gente estiver, a gente vai divulgando. Beleza, gente, eu vou encerrar. Então, pela última vez, quem quiser aproveitar, entra aqui no falando de loja.com.br, é só hoje, tá? Essa molezinha, 40% de desconto, praticamente vai pegar um e ganhar o outro, tá? E aprofundar na área de gerência e liderança, tá? Sou o Diego de Alagoas, vou te trazer para a Piraca. Cara, vai ser um grande prazer. A Elaine de São Paulo, tem uma loja de artigos de festa. Eu vou estar em Limeira, Elaine, dia 21 de setembro, tá? Em Limeira, na Data System, fazendo uma palestra lá, né? Diego, Marcelo, obrigado, Hermelino, por nos proporcionar uma noite de conhecimento, que agrega muito ao nosso dia a dia. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Rony, Rony, Grupo Minas, Grupo Minas, nós vamos estar aí, dias 15 e 16, né? 14 e 15, segunda e terça-feira, Fazenda & Company, em Goiânia, tá? Tá marcado aí, Rony, tamo junto. Gente, um abraço, muito obrigado, vou salvar, vou deixar salvo aqui, e não se esqueça que essa promoção é só hoje, tá? Só para quem está ao vivo aqui. Um abraço, tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.